Estamos de volta e o sol forte e o calor não impediram um grupo de ciclistas de pedalar até Nossa Senhora da Abadia de Mucém. A festa que acontece entre os dias 5 e 15 de agosto é a mais antiga romaria do estado com mais de 270 anos de história, tradição e devoção. A romaria atrai cerca de 400 mil fiéis, romeiros e visitantes vindos de diversas localidades de Goiás e do Brasil. Esse grupo de 30 ciclistas peregrinos saiu de Alto Paraíso ontem às 7 da manhã com destino ao santuário. De lá até Mucém são 150 quilômetros. Ao chegar ao santuário, Lívia estava muito emocionada. A professora relatou que a experiência levou a fortalecer a sua fé e a sua conexão com Deus. Foram muitas dificuldades mesmo e aí é um pedal um pouco longo e a gente vem refletindo em tudo na vida. E eu vim buscar fortalecer a minha fé, a fé em mim, a fé no Criador, fé em Nossa Senhora da Abadia. E aí quando eu cheguei aqui, de saber que a gente concluiu, que todo mundo chegou bem, eu fiquei bem emocionada. Muito emocionada mesmo de saber que a gente está aqui, todo mundo reunido em pró da fé mesmo. Essa fé que vive dentro da gente, a fé em nós mesmo e em Deus. A organizadora do grupo relatou as dificuldades encontradas no caminho sobre o clima seco e o sol forte do Cerrado Goiano. Foram momentos muito felizes de devoção, de celebração e de superação, né? Porque nosso Cerrado, nessa época do ano, ele realmente judia. Mas a gente vai na fé que a gente chega. Durante todo o dia, foram três missas celebradas no santuário, com fiéis vindos de diversas regiões do Estado e do Brasil. Nesta quinta, às 9 horas, acontece a missa solene em louvor à Nossa Senhora da Abadia do Muquem, com transmissão ao vivo pela TV Brasil Central. Música Música Música